Oi gente, sei que eu tô muito sumida, mas hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês Tô com gripe, tô toda acabada porque eu tô com gripe, né? Tô com o meu terceiro olho aqui E hoje é sábado São uma hora e eu quero limpar o meu quarto e o meu banheiro hoje Vim aqui ó, peguei as coisas e vou levar Não vou mostrar detalhadamente porque eu tô até com vergonha do jeito que tá, gente Tá horrível E tem um gato aqui embaixo, ó Ih, bonitinho Já comecei a arrumar a cama aqui, daí eu lembrei que eu tinha que filmar, né? Eu esqueci, mas enfim Eu dei uma geralzinha ontem, por isso que não tá tão ruim Aqui tá péssimo, tipo, não dá pra ver, mas tá bem sujo Tava querendo gravar daquele jeito que fica rapidinho pra vocês verem mudando, né? Ficando bonitinho o meu quarto Mas eu quero ouvir música ao mesmo tempo e eu gravo com o meu celular Então eu volto com o depois, daqui a pouco 12h15, gente, terminei Agora tá uma delícia, cara Olha que, tipo, tá limpinho o chão Que tava imundo O banheiro tava uma podridão E agora tá perfeito Tá limpíssimo Olha essa pia Não tem uma sujeira Troquei de roupa porque chegou que, gente, aqui em casa Eu vou ter que cumprimentar e tal Se não queria ficar de pijama Aí eu coloquei essa roupa aqui Tô de pantufa no pé, né? Mas enfim, gente, eu adoro essa calça Só que eu ia gostar mais dela se ela fosse mais justinha aqui, ó Se ela ficasse assim Mas tudo bem, é isso Eu tô pra limpar meu, ó, essa tarde já foi umas duas, três semanas, gente Olha como é que ele tá, coitada Eu comprei ele faz pouco tempo, mas eu fui pra uma festa que era numa chácara E aí acabou sujando Mas eu vou limpar hoje, mas eu não vou lavar essa parte de tecido aqui Porque eu quero evitar jogar água aqui pra não desbotar rápido, sabe? Já que ele é novo Vou aproveitar também pra limpar esse aqui Que tá, tipo, todo sujo Essa parte branca Esse aqui tá bem mais, olha E esse também Que tá bem sujinho Essa parte branca E esse aqui é de couro, né? Então dá pra jogar uma guinhacho Pelo menos um paninho úmido E tá bem empoeirado Mostra aqui o antes do All Star pra vocês verem Como vai ficar depois de limpo, né? Porque tá bem sujinho Não ia mostrar como eu limpo, mas enfim Eu vou colocar os cadarços nesse pote Nesse balde aqui Colocar um pouco de detergente transparente E colocar água bem quente Eu peguei na torneira porque minha torneira tem água quente Já tá, deixei esquentando Então tá fervendo aqui a água E eu vou deixar aqui de canto Agora pra limpar essas partes aqui, ó Da sola, sabe? Eu vou usar essa escovona aqui Ou até mesmo uma escovinha de dente, velho Eu não sei Nossa, aqui solta aquele solista que eu falei agora Meu Deus Se liguem na diferença que ficou, gente Olha isso Já limpei a sola aqui dos dois, ó Só que tem um problema Olha, tá vendo aqui? As costuras estão meio sujas de terra Alguém deve ter pisado no meu pé Aqui, ó, em várias partes Mas eu não vou molhar não Eu não sei como é que eu vou fazer pra limpar isso Agora eu vou pegar os cadastros, gente Dar uma esfregada neles com a própria mão Assim, sabe? Esfregando no outro E depois passar em água corrente Pra tirar todo o sabão Vou mostrar agora o antes desse aqui pra vocês Olha o regaço que tá isso Esqueci de mostrar pra vocês, gente Mas, ó, já limpei esse daqui Esse daqui também Olha, agora tá branquinho Esse de couro Não sei se dá pra vocês verem Dá, né? Olha, tá bem empoeirado Tipo, bem empoeirado mesmo Então eu vou passar um paninho com água Assim por cima Só pra dar uma limpada Pronto, olha Agora sim Tá limpinho, ó Não tá aquelas poeiras Do couro Talvez eu tenha sido meio burra De ter lavado os tênis hoje Porque eu tenho uma festa agora de noite E eu tenho mais ou menos Já a roupa que eu vou usar E eu provavelmente ia usar com o All Star Não vai dar tempo do cadarço secar Até a hora que eu for sair Então se eu realmente for de All Star Eu vou ter que secar com o secador de cabelo ele Já são 5h30 e a festa que eu comentei com vocês Começa às 7h30 Então acho que eu já vou começar a me arrumar Pra me arrumar com calma e tal Acabei de sair do banho, gente Eu não lavei o meu cabelo Porque eu lavei ontem à noite Hoje não fez calor, não fez nada Então ele tá limpinho ainda Acho que só vou fazer chapinha depois Ficou assim a maquiagem bem simplesinha Só fiz o delineado Uma pelezinha Pra tirar essa cara de doente que eu tô, né? E minha sobrancelha tá enorme Tá me incomodando Mas fazer o quê? Agora, a roupa Semana passada eu tive uma festa também E eu usei uma calça de couro preta Assim, justinha no corpo Ela é skinny Um cropped de manga comprida E uma puffer por cima Com um contorno Vou deixar uma foto aí E eu amei esse look Só que pra eu chegar nele Eu tinha experimentado uma saia de vinil Com uma meia calça por baixo E a puffer e o cropped E tinha ficado muito bom Só que tava muito frio semana passada Então eu não me arrisquei com aquela roupa Porque eu ia passar frio Mas hoje não tá tão frio Então eu penso Em usar aquela saia de vinil Com a meia calça Só que eu não quero usar a chique Com a puffer por cima Porque eu já ouvi semana passada Vou experimentar com alguns cropped Diferentes Esse aqui é o primeiro Deixa eu mostrar aqui Essa é a saia Ela é de vinil Vou tentando pra ver Coloquei a meia calça por baixo Coloquei duas, na verdade Eu coloquei uma que é beige E outra preta Enfim, esse aqui é o primeiro cropped Tem esse aqui também Mas parece que eu não gostei Eu amei essa daqui O problema é que ela é transparente Então não vai esquentar nada Porém combinou muito bem, tá? E ela é uma blusa Só que daí eu dobrei pra virar cropped O último cropped é esse aqui É o comunzinho É o que eu usei semana passada mesmo E eu acho que eu vou ir com ele Porque ele é mais quentinho Eu gostei muito daquela transparente Mas eu acho que, né? Não vai me esquentar nada Então eu vou colocar essa daqui Que também combinou super bem Eu vou usar um moletomzinho Que é esse casaco aqui de cropped Ele não fica muito bom Porque ele tem esse capuz Não combinou muito com a saia O casaquinho fica assim Tá vendo? Ele, tipo, até diferente Até que combina Agora de costas Tipo, você vê essa saia toda bonita Com um capuz aqui Sabe? Não combina muito bem Porém, é isso Agora os sapatos Aqui é minha pantufa, tá? Não vou com isso Por incrível que pareça O cadarço secou, tá? E, ó Tem o cadarço E o cotu Mas eu preferi o All Star Eu achei que combinou muito Tipo, a estética do All Star Com essa saia aqui E deixou o outfit assim Mas, sei lá Não tão Tão, sabe? Gostei dele Eu vou de All Star Gente, meu cabelo Tá uma palha Olha isso daqui Por Deus Mas, enfim Eu fiz chapinha Porque tava muito ruim E esqueci de mostrar Eu vou ir com essa bolsinha aqui também Que ela é pretinha Mas é bem discreta E eu também vou levar essa caneca aqui, gente Que a minha sala do Terceirão fez, ó Ela tem esse tirante aqui E tem esse lado aqui também Que é bem bonito E a caneca é assim, ó Aí tem o meu nome nessa parte Bom dia, gente Já é domingo de manhã São 11h30 agora Eu acordei 9 e pouco Mas eu comi Fiquei aprendendo umas danças Pra eu gravar pro TikTok Que eu tinha que ter gravado ontem Mas ontem não deu Então, vou gravar hoje, né? Aí eu preciso me arrumar Gente, eu tô aqui com o Lucifer O gato mais lindo do mundo Eu fiz a maquiagem Já escovei meu cabelo também Só preciso passar o olhinho por cima E eu ia gravar aqui hoje Mas tá batendo só na varanda Que é onde eu gravo E, pelo jeito, eu vou passar a tarde inteira Na minha chácara Então, eu vou gravar por lá Que é bem diferente, né? É um cenário diferente Então, é isso Eu vou só separar as roupas depois Pra eu levar pra lá Mas eu não mostro pra vocês Mostrar pra vocês, olha O Lucifer ama ficar assim Tipo, virar Ele se estica todo E daí ele fica vendo as coisas de ponta cabeça Ele adora Ele adora, olha isso Olha, pra quem não sabe Eu também tenho cachorros aqui em casa Esse aqui é o Oros E o look tá ali Olha a cabeça dele Vem cá E esse aqui é o look, gente É um coque E eles tão com fome Olha que coisa mais linda Tomando um salzinho Gente, eu tô separando aqui as coisas Que eu vou dar pra minha chácara E daí eu já volto pra lá E um dos looks que eu vou usar pra gravar É esse aqui, ó É um shortinho preto normal Com um blusão por cima Esse aqui é da UDF Bem simplesinho também A outra, gente Coloquei só um short jeans E esse carpetzinho aqui Que faz tempo que eu não uso Linda Não pula na mamãe Olha o quanto carro velho, gente Tem um aqui Um lá atrás Esse aqui é um trator Olha, tem outro cachorro ali Que é a Negona Esse aqui é a Zara E aqui era a viveira Dos meus passarinhos Que a gente tira eles daqui E olha Essas teias com essa aranhona aqui Que bonita Caralho Ó Olha, tem uma casinha de boneca aqui Que é minha, no caso Não uso mais, né Tem a piscina que tá quebrada Só tá sem água nenhuma Enfim, ó Aí pra lá tem um monte de coisa também Um monte de coisa Eu digo mato Olha a situação que tá o campo Eles começaram a roçar aqui Mas não terminou ainda É um bom dia, né E pra lá tem mais mato Falei que não tinha água Mas tem um pouco Um lodo Olha que nojo E eu fiz um tourzinho Bem rápido aqui pra vocês Só pra vocês verem Como é que é a minha chácara E agora eu preciso pensar Onde que eu vou gravar Faço ideia Mas em qualquer canto aqui dá Então É isso Bagunça Mais uma carcaça aqui Ó, de carro Aqui, gente Aqui que eu falei Que tinha mato, ó Tudo mato Aqui tem as plantas As frutas As coisas Aqui é legal gravar até Só que, ó Tá com matão ainda Ó, aqui Gente, minha bateria tem 3% Eu entrei aqui na casa Tá uma bagunça aqui Mas vou deixar a minha chá Carregando um pouco Pra eu conseguir voltar a gravar Tá bem difícil Porque o tripé fica caindo toda hora Porque o chão é tudo torto, né Eu também desequilibro Às vezes quando tem que fazer Algum giro, alguma coisa Começou a sangrar minha perna Do nada Ó, manchei toda a minha mão de sangue Mas é isso Eu consegui gravar duas danças E eu sempre gravo na minha conta Secundária e na minha principal Então, ó Toda foram 4 vídeos, né Mas enfim Eu gravei em dois lugares diferentes E eu quero ficar gravando Em um lugar diferente Porque tem bastante opção aqui, né Só que ainda demorando E minha bateria tá acabando Então vou deixar carregar um pouco Vim gravar aqui com o fundo Essas árvores aqui, ó Que se chama neve da montanha Se eu não me engano Olha que bonitinhas Aí eu tô gravando aqui Com elas de fundo Olha que bonita, gente Terminei de gravar Assim, não ficou muito bom Esses últimos Porque meus pais querem ir embora e tal E eu achei que eles Ficam aqui mais tempo Por isso que eu gravei devagarzinho Com calma Mas enfim Esses últimos eu gravei todos ali Na árvore amarela E minha bateria tá, tipo, acabando Porque eu coloquei pra carregar um pouquinho Mas carregou muito pouco, né Então Gravei correndo Que deu, deu Não ficou tão bom Mas é isso Eu gostei Porque ficou num cenário diferente E agora acho que eu vou Ir pra Campinas Pra ir no Samus Comprar umas coisas Não tenho certeza ainda Tem um safari no meio Vai virar ali Vai virar ali Tênis que eu limpei ontem Toda vez que eu dou risada Gente, eu choro Literalmente Eu não consigo dar risada Sem chorar Então borrou toda a minha maquiagem Aqui já secou Tava toda molhada, né Mas enfim Eu vou dar uma melhorada nela Porque daí eu vou pra Campinas Pra ir no Samus E daí eu já vou jantar Por lá Gente, fui pra Campinas Cheguei em casa agora Já são quase 10 horas da noite E eu fui com essa roupa aqui, ó Calma Coloquei uma calça jeans preta skinny Um topzinho E esse casaco por cima Porque eu gosto dele Eu acho ele bem bonito Ele é bem quentinho também Porque tava friozinho E usei o All Star no pé Agora já tô de pantufa Como eu falei A gente foi lá pra Campinas No Samus Então eu comprei algumas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês E depois a gente foi jantar Em Jaguariúna Cara, a coisa de supermercado Tá muito cara, né Olha isso aqui Quinhentos e trinta e oito reais Uma compra em supermercado Um bom dia, né Só que tipo assim Isso aqui é o total das compras Eu vou mostrar pra vocês Só o que eu comprei com o meu dinheiro Eu vou falar os preços também Porque vocês gostam de saber Peguei aqui um Lacta Tamanho Família Que tipo, vem cento e cento e cinco gramas O tamanho Família Antigamente o Família Era tipo O normal Na verdade era duzentos gramas E hoje em dia o Família Não dá isso, né Então assim Tá diminuindo cada vez mais A quantidade de comida E aumentando o preço Paguei nove reais Comprei um saco de pirulita Da Sete Belo Porque eu sou viciada em pirulita É muito bom da Sete Belo Paguei onze reais Esse saco aqui Comprei também um saco de bombom Gente Inteiro pra mim Porque assim, gente Aqui na minha cidade Tá sessenta reais o saco E lá tá trinta e oito Então tipo Tá muito mais barato Também comprei esse coisinho Que tem algumas bolachas da Oreo Paguei tipo onze reais Peguei esse Milka Que é em parceria com a Oreo Gente, eu sou viciada É muito, muito, muito gostoso E na minha cidade aqui Eu pago tipo doze reais em cada E esse aqui tava dois por vinte e um Então A maioria das coisas aqui Na verdade É bem mais barato lá no Sam's Do que aqui na minha cidade Então Por isso que eu acabei comprando Pessoal, eu sou extremamente viciada Em chiclete Porém eu gosto muito desses assim Olha E eu gosto de comprar lá no Sam's Porque sempre tem a caixinha Que vem tipo Uns dez desse Não lembro quanto que vem Só que hoje não tinha de nenhum sabor Eu fiquei muito triste Porque eu amo Esse chiclete aqui É muito bom Aí eu acabei comprando esse daqui de caixinha Eu paguei quinze reais Nos dois Eu acabei pegando Dois parzinhos Acabei comprando também Uma caixa de house Vem vinte unidades Eu paguei vinte reais Eu achei que tava bem barato Também comprei sorvete Tipo De pote, sabe Paguei tipo vinte e um reais Só que tá no freezer já Então não tem como eu mostrar E comprei essa caixinha de paçoca Que eu sou viciada Eu amo 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 paçoca Eu paguei dezenove reais Então Ai que delícia Gente, muito bom É um quilo de paçoca Eu peguei esse shampoo Aqui da Johnson's Baby Porque tava trinta reais E é 750ml E meu shampoo Acaba muito rápido E daí eu sempre Acabo ficando sem shampoo Eu tenho que ficar Pegando Enfim Muito ruim Então eu já peguei esse aqui Que tava baratinho Eu adoro da Johnson's E também comprei Tava apoiado meu celular Um pó de Nutella Que tava trinta e seis reais Acabei comprando Porque é muito bom Eu amo Nutella Gente, tava somando aqui O quanto que eu gastei Pra pagar meus pais A minha parte E deu 250 reais Gente Esqueci de finalizar o vlog Então eu vou deixar Esse videozinho Que eu gravei lá na minha chácara Passando pra vocês Que inclusive Eu vou estar postando Todos eles Nas minhas redes sociais No TikTok No Instagram Então já me segue lá Eu vou deixar o nome E o link aqui na descrição Do vídeo Mas eu espero que vocês Tenham gostado desse vlog Que eu fiz Mostrando mais algumas partes Do meu dia E não tudo Detalhe por detalhe Eu gostei bastante disso Vou tentar trazer mais vezes Pra não ficar tão sumida Daqui do canal Mas é isso Se você tiver gostado Curte aí Comenta Compartilha com seus amigos E é isso Um beijo